Ah, que mulherada se afala, não tem que ter curso com o dia até sete Eu sou com uma sócia espetada, minha sogra E eu acho que de hoje eu não vou deixar gostar Dizão da porrada, na mãe da minha namorada Só dizes e assada, vai pra casa da caralha Já fez muita merda, minha lembrança nunca fará Tá sentindo muito perto, então tiro a gente Eu não faço a curta, não vou da porrada Da mãe da minha namorada Só dizes e assada, vai pra casa da caralha Já fez muita merda, minha lembrança nunca fará Tá sentindo muito perto, então de hoje, cê não vai usar Só da maldita, cê acaba avisada Não é doer a fua, vacinada, mas hoje é a morte que cê vai levar Pedrão quando o marido, só bate uma caia e impõe Não é a vontade de hora, matada, só roda a faldinha Betei bem na salda, não pisco o olho, dando roda-roda Limbares, dando na cima, que foda Passou tendo a porta, já leva um gentileite Ela se metendo e já me dando uma muqueta Corre na parede, tenta um short na sequeta Eu mando mais pro gente, se deslige, sou da minha cerveza Assim tá arrebatando, encaro um olho, vou caqueta Mas não tenho medo, eu me movo e vou manter Ela tenta me pegar, se a ver nessa faixa queta Vá pena que deu tempo de eu pegar uma cadeira Contevo essa cova no meio da cara dela Ela se levanta, parece que tá com cessa Deja o corpo pro meu sogro, no chão, nenhum ritual Minha soneta, um demônio, cara, sou da minha Eu vou dar porrada, não vende a minha namorada Sou desliz e assada, vai pra casa da caralha Sou desliz e assada, nunca fará Nunca sempre me fruto é de longe Já não passa, porque não me manda ao teu lado Dra mãe da namorada, sonetes nas falas Das na casa da caralha Sou desliz e assada, nunca fará Nunca sempre me fruto é de longe Já não passa Enfim, eu desculpei que não havia roda-roda porque era parte do ritual satânico E duas hojas e a coça tocando fogo e tudo que tá sorrindo Que me importei mais ao amar